Oi gente do céu, oi gente Vou jogar Roblox gente Sabe por que que não entra? É porque tem que fazer assim Esse negócio aqui ó Meu Deus, fechar tudo Pronto, viu gente? Aí a linha e tal, quer ver? Pra gente funcionar tudo bem Tinha que iniciar, minha vida é assim Olha ó Agora gente, vou jogar Ei, pai Gente, eu vou te mostrar O que eu fiz aí tudo, viu? E eu não tô brincando Eu só joguei esse jogo Muitas vezes Gente, eu já ganhei ovos A galinha picadinha Aí o resto não sei O Henrique fala todo dia Mas não, gente, eu tenho uma cabeça boa Vocês já sabem Gente, aqui eu tenho uma galinha pra sentar ovo e ali tem ovo Aliás, maçã Vai Gente, nós jogamos aí só Roblox Porque sei lá, daí ele queima Gente Não, ali queima não Ele fica Não, foi uma vez Ele fica preto Aí ele não conseguiu ligar E ligou Quando o celular estiver mais quente Eu tenho que sair do jogo Aí o meu celular aí tá quente Tá tão rápido assim Gente, toma cuidado Não, não é mentir Cuidadinho Deus que não dá Vai, empurra Não, os povos estão bugados, gente O bug é mesmo Vai, galinha Ah, tem que pegar toda uma flor Mas os meninos não tacam ovo Coloca Coloca Aí ela vai colocar ovo A outra precisa Eles todos precisam Eita, gente Aí tô Que pressão Vai, galinha Continua Pega a maçã Pra colocar Na parte da galinha Que ela vai soltar ovo Vai, vai, vai Vai Eu tô mais um Eba Tá muito bom, galinha Carilhinha Pitadinha Tô com mais três Toma, a gente Toma Mas ganha no quê? Eita, tem que pagar Olha Vai, deu um monte de jeito Precisa mais de três Ai, meu Deus Vai, pega você aqui Vai, tem um ovo aqui Não, tem dois Só tem dois Não, tem três Toma pra todo mundo Tem que criar uma, gente Agora Carilhinha Que é maçã, gente Ele quer só uma Não, duas Tá, já pegou Que eu coloquei E um ovo, gente Ele quer um ovo também Ah, já pegou Que eu mesmo Sai aí Iiii, polvo Nossa, eu vou pegar maçã Eu tô arrumando aqui Eu tô arrumando aqui O que os caras pegam Olha, ó De rapaz Se eu tiver três pessoas Aí eles não vêm Ainda bem, né Precisa de ovo O ovo, gente Falta o ovo Pega, cara Vai ficar fome O dono Roblox Fica falando Coloca, mas Ai Esse dono do carro Pula Gente, aqui Vocês sabem Onde é que tá a câmera, né Mas tá bem aqui em cima Agora Pega aí, moço Eu sou só um Não, não, não Ai, agora eu posso pagar Faz aí, ovo Galinha Galinha Vai Dá-me dois Esses ovo Quer ter Quer ter Esses ovo Ai, gente Eu só deixou que eu tô cansado Minha sala já tacou Minha sala já tacou Minha sala já tacou Minha sala tava bugada Gente, eu vou mostrar onde que a gente moia Tá pegando com a boca, viu Ai, gente Nossa, ela tá parecendo um pop-it 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 Gente, vocês sabem o que mudou, né Vocês nem sabem ainda o que aconteceu Vivi Gente, olha isso Ele não mudou Gente, vocês estão dizendo o que que tá acontecendo É porque Mostrar, gente Vocês vão saber Olha, ele ficava desse jeito Bem assim E essa parte aqui Eles mudou Vocês já sabem Eu já mostrei pra minha mãe E o meu pai já mostrou E a minha mãe já mostrou pro papai Ok, gente Aqui, ó Talvez esse poste Não tem o pé aí, gente Olha lá, tá vendo Olha, deixa a minha cortina Olha lá Não, né Não tem o pé assim, não Aqui, ó Olha, gente A minha casa Gente, qual é essa que vocês precisam ver aqui? Minha casa Uau E a minha cortina A nossa escola Vou mostrar pra todo mundo Eu vou já dormir Ué, gente Mas os postes não são assim Eles não são assim, gente Eles não são Ó Esse daqui tem Ainda esse daqui tem Não, gente Esse daqui não tem Aquele ali Tem Esse daqui não tem Tinha, gente Tinha, mas ele muda Gente, vocês estão vendo Desculpa, é Porque Eles estão assistindo o filme E ele vai dormir Sempre pra noite E ele tá dormindo Eita, gente Será que é pra onde Cava? Vai rápido, gente Oxi, vai, vai Não tinha esses poste aí Não tinha Esse poste Você pode te ver Aquele celular Daqui Olha Esse daí Só tinha esse mesmo Gente, não vale Ai, tá bugando Olha a nossa escola Não, gente Ela não é assim não Não é não Não é não, gente Não é não A minha escola não é assim não Não é não, gente Não é não 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 A escola não é assim não Gente A escola não é assim não Agora é desse jeito Ela é Vai E aí E aí E aí